Tá bom, Steve Pizza, o Ranger Vermelho chamou a gente aqui, eu não sei pra que, né, mas ele chamou, então a gente vem. Ah, tá bom, deixa eu vir aqui. Ranger Vermelho, oi! Esse é o meu dino! Ranger Vermelho? Oi, Lua! E aí, cara, você chegou cedo, hein? Nossa, o cara é pontual! Ah, claro, né, eu e o Steve Pizza sempre estamos chegando a tempo. É, menor, beleza? Tranquilo. É, meu amigo, meu amigo. É, sim, sim, conheço ele já. É, Luan, Ranger Verde. Ah, Ranger Verde, muito prazer! E aí, cara, beleza? Beleza, você fala engraçado, sabia? É porque eu venho do interior. Esse cara tá falando sério? É, ele tá falando sério, é engraçado, mas é sério. Ele tem as minhas cores, olha. É verdade, olha que coisa legal, não é mesmo? A armadura dele é bem bonita, olha esse traje, cara. É, muito legal. Mas, e aí, pra que vocês me chamaram aqui? Você, no caso, ele veio de... É, então, deixa eu te explicar, Luanzinho. Chega aí, senta. Vamos na torradinha. Ah, eu aceito a pizza, muito obrigado. Não, a pizza não, cara! O quê? Você falou? Eu falei, eu falei torrada! Era pra comer a torrada, mas acabou que ele comeu a nossa pizza, alright? Tem outra ali, gente, de frango. Ah, tá, tá, relaxa, senta aí, vai. Tô sentado. Senta aí, todo mundo, pode sentar. Beleza, é o seguinte. Luanzinho, eu te chamei aqui porque precisamos de mais um Ranger Vermelho. Olha, eu tô ficando velho, cara. Preciso de novo. Ranger Vermelho? Tem certeza? Exato. Tá, mas... Por que você não procura alguém especial, assim, sabe? Por que você... Você não... Ninguém... Nenhum de vocês tem filho, alguma coisa assim, pra herdar? Filho? Eu não, ai. Ai, não, tá ficando maluco. Mas e o lance com a Ranger Ross? Vocês não casaram? Ainda não chegamos nesse vídeo, cara. É o quê? O quê? Eu acho que é a Ranger Ross da equipe dele. Ou de outra equipe. Não da sua. Como que seja. Ah, mas... Eu não sou Steve Hick, não. Vai aí. Vai, continua aí. Ó, ó, é o seguinte. Você falou da gente procurar e tal. Sim, é isso que a gente tá fazendo. Eu tô procurando um novo candidato a Ranger Vermelho. E esse cara especial pode ser você. Eu? 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 Por Ranger? Isso, isso. Luan LGH. Eu estou aqui, neste momento, dizendo que você, você mesmo, pode se tornar o próximo Ranger Vermelho. Próximo Ranger Vermelho, é? Isso é tão engraçado. O Ranger Verde. E o Steve Pizza agora vai ser o Ranger Verde? É você, ele é parecido comigo. Por dentro você parece uma pizza. É, aqui eu tô aqui dentro, mas eu sou bem pequenininho. Ai, tá bom. Eu só vou... Mas por que eu seria o Ranger Vermelho, cara? Não tem porquê. Como não tem porquê? Quem é que tá comigo em todas as aventuras? Quem é que sempre me ajudou quando eu pedir? Sua equipe? Não, não. É, minha equipe, é claro. Mas fora minha equipe. Boa, boa, você. Eu? É sério? É, você. É, pra falar a verdade. Bom, eu já fiz bastante coisa aqui, né? Eu já salvei você do Void Knight. Eu já enfrentei o Void Knight. Eu já ajudei o Ranger Rosa a se juntar com você. Uhum, é sim. É. Calma a boca. Por quê? Eu não posso falar que você e o Ranger Rosa estão namorando. Ô, ô, ô. Que história é essa? Que informação é? Ô, ô, ô. Lanzinho, é o seguinte. Você vai ser o novo Ranger Vermelho e vamos começar os testes, né? Ah, tá bom, tá bom. E que teste seria esse, cara? Não tem nada de mais, né? Eu acho. Não tem nada de mais, exatamente. Mas se o Power Ranger, eu acho que vai ser legal. É, vai ser legal. Você vai tirar de letra. Você já tá comigo há um tempão. É, exatamente. Vem cá, vem cá, ó. Vamos nessa, então. Tá bom. É, eu já decorei esse caminho aqui. Isso, ó. Ó, como você conhece. Tá vendo? É, exatamente. Mas essa base aqui é muito... Não é nada secreto, você sabe, né? É secreto sim, ué. Não, não é. Aqui tá literalmente escrito. Base dos Power Rangers. Ué, mas a própria pessoa vê que tem gente aí, né? É que nem o banheiro. Você dorme com a porta aberta? Quer dizer, usa o banheiro? A porta aberta? Yeah. Não. Isso não fez muito sentido. Fez? Não. Fez, ué. É pra você mostrar que tem gente aí dentro. Ah. Aí, aí. Você entra ali e tem gente. Ah. Ah, sim. Entendi. Eu acho que a analogia não fez muito sentido, mas a gente, vamos seguir, vamos seguir nessa. É, vamos seguir aqui pro primeiro teste pra se colocar o novo Power Ranger. Olha o seu... Olha o seu piquenique lá que o Ranger Ross fez pra você. Não, não, não. E eu roubei o bolo e a pizza que tava aqui. Não tem nada a ver com esse dia. É o seguinte, aqui é outra história. É o primeiro teste. E o primeiro teste é nada mais, nada menos do que adivinhar a minha comida favorita. Ele comeu a ser... Deixa esse cara. Ele é assim mesmo. Tá bom, então. Relaxa, tá tudo bem. Vai lá. Adivinha aí a minha comida favorita. Qual a comida favorita? Qual a comida favorita? Você gosta de comidas de cores vermelhas. Sim, porque eu sou o Ranger vermelho. Vermelho, é. Mas qual comida? Ah, mas isso é fácil demais. Ah, carne vermelha. Ah, não. Ah, maçã. Eita, quase. Última chance, hein, garoto. Ah, salsicha. Ah, é, é, é. Eu falei que ele ia acertar, não é? Ele acertou mesmo. Eu não tava esperando que ele fosse acertar. Salsicha? Você gosta de salsicha pura, assim? Eu adoro salsicha. Adoro água de salsicha. Salsicha. Água de salsicha. Vai, vai. É, vai. Tá sempre com o macarrão. Inclusive, esse teste aqui eu fiz inspirado numa salsicha, olha. Ah, então eu posso pegar isso daqui e comer, né? Não. Não, não faz isso, não. Tá ficando louco. Agora ele vai passar mal. Ah, relaxa, relaxa. Tá comigo, tá com o pai. Tá bom. Tá bom. E qual que é o próximo teste? Fala aí. Hum, peraí. Antes de tudo, a gente tem que passar pelo segundo teste que vai ser aqui mesmo. Qual o segundo teste? É a aprovação do Ranger Verde. A próxima do Ranger Verde. Você aprova ele ter passado nesse primeiro teste e continuar pro segundo? O verdadeiro segundo? Olha. Eu acho que... Bom, ele acertou de terceira. Eu tenho uma pizza. Agora você falou o meu nome. Ah, tá. Tá. Eu passo... Não. 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 Vai, Iron. Calma, Iron. Eu tava brincando. Eu tive que... Você tá bem? Eu tive que... Tá, o Ranger Verde. A gente vai ou não vai pro verdadeiro segundo teste? Vai, agora. Eu aprovo esse cara. Tá, tá bom. Bora, vamos lá. Então vamos nessa, vai. Vamos, vamos. Ah, tá bom. É aqui? O cara... Já vim aqui 15 vezes diferentes. É, você sabe que é aqui, cara. Entra aí logo, vai. Tá certo. Cadê o Ranger Verde? Ele tá... Ele deve estar preparando alguma coisa. Eu acho que é dele, mano. É, tá bom. Vamos nessa, então. Vamos lá, vamos lá. Ah, passagem secreta aqui. Oi, morcego que eu vejo a cada 15 dias. Você tá ligado. É. Parcurzinho. Parcur. Você consegue isso. Legal. Uau. Ah, ah. Opa, quase que eu caio. Tá bom? Daí eu venho aqui. Faz que eu caio também. Qual a porta que é a certa? Ah, é... Você sabe, né? Essa aí. Ah, tá bom. Tá bom. Pode vir. Pode vir. Vem comigo. Tá, tranquilo. Acho que você já veio aqui. Já veio, né? Já, já. Já, claro que eu vim aqui. Me dá... Me doura essa espada aí. Como é que eu vou ser Power Rangers? Eu mandei uma espada, né? Ah, não é verdade. Pior que a única que eu... Ah, toma aí, vai, garoto. Ah, valeu. Aí que é bom. Tá bom, vamos chegar lá. Você sabe que a gente vem pra cá. Aham. Claro, claro. Com cuidado. Ó, desce a escada devagarinho. Deixa eu ver aqui. O que foi? Assim não, cara. Ó, ó. O quê? Você conhece o lugar, mas tem que ter movimentação de Power Rangers. Se liga. O quê? Desce aqui. Olha como é que eu vou invadir essa sala. Tá, tá bom. Ah. Como é que é isso? Dá uma olhada. Você veio desse jeito aqui, ó. Olha só como eu sou um bumbum mole. Tá vendo? Ah, tá. Tá bom. Você tem que entrar assim, ó. Olha só como eu sou um Power Ranger. Entendeu? Tá bom, acho que entendi. Pronto, pronto. Então, ó. Tá bom. Ah, e o que é que tem aqui de especial? Eu acho que da última vez eu fiquei preso aqui a alguma coisa assim. O quê que é isso? Olha você. Ele tá andando na água. Oi, gente. Como é que vocês estão? Vocês devoraram demais. Ele tá... É verdade. Literalmente andando na água. Deixa ele andar na água, cara. Normal. O quê? Como assim normal? Por quê? Isso é coisa tranquila pra nós. O quê? Você não consegue andar na água? Ah, eu não sei. Eu nunca tentei, né? Provavelmente o Steve Pizza consegue. Se joga aí, se joga aí. O Steve Pizza conseguiu. É, então você deve conseguir também. Ah, tá bom. É, isso é estranho. Tá bom. E ó. O que é essa força aí? Uai, é minha força. Mas pra quê? Uai, pra quê? Você não contou pra ele, não? Não, eu ainda não contei, não. Quer fazer as honras? Ora, é claro que eu faço as honras, senhor. Mas aí, ó. É de louro, né? É, isso. Olha, aqui. O que a gente vai fazer agora? Que é o último teste desse treinamento? Isso, isso. É, isso aí. Último teste. Consiste? Consiste isso? Consiste em... Tá, eu não vou enrolar muito, não. A gente vai lutar contra você. Lutar contra mim? Exatamente. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí. É sério? É sério, cara. Eu nunca menti tanto assim. Quer dizer, contei tanta verdade assim na minha vida. Tá bom. E como é que eu começaria a ir? Tipo, um, dois, três, luta? É claro que não. Você vai lutar? Vai, fica aqui, ó. Como assim? Tá, tô aqui. Já tem suas cores aí? É, tem essa espada aqui que o Ranger... Então é assim mesmo. Que o Ranger... Ah, quem foi? Ah, o que você tá fazendo? Ah, seu Pila... Vem aqui. Toma 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 cuidado, Ranger Verde. Ele é forte, hein. Caramba, caramba do céu. Será que há um certo nível de adrenalina morfo? Alguma coisa assim? Ah, eu não sei não, cara. Toma aqui. Toma essa. Toma essa. Toma essa. Toma essa. Toma aqui. Toma aqui. Ah, toma aqui. Que que é isso? Que que é? Oxi. Oxi. Que que foi? Que que é isso? Eu sou. Mas você... Você era pra ser o Ranger Vermelho. Você virou o Ranger Dourado. Mas o Ranger Dourado não é mais poderoso? Alguma coisa assim? Ele é mais poderoso. É, ele é muito mais poderoso. É, então a gente pode continuar a luta? Ué, claro que não. Você já conseguiu. Mas eu quero tentar, né? Eu já tenho que derrotar você aí de verdade, né? Ué, mas você acha que nós revolta esses caras lutando com um bicho forte assim? Ah, qual é, cara? Eu acho que meio que perdeu o sentido. Você é tipo o Ranger Dourado e eu sou o Ranger... Deixa eu... Deixa eu... Ai, 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 caramba! Caramba, caramba, caramba! Ai, meu Deus! Ai, 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 ai! Ah, foi mal, foi mal, foi mal! Como... Foi? Na verdade, eu descobri uma nova habilidade de TV Pizza. Alguns dias atrás. Ah, aí. Tenta devorar ele pra curar. Devorar? É sério! Tô falando a verdade! Pode devorar! Literalmente? Literalmente! O quê? É sério? Ele tá comendo de capacete. É... Eu acho que... Mas toma cuidado, senão... Senão ele... Some. O quê? Cospe! Agora! O quê? O Steve Pizza! Você já se curou? Cospe! Cospe! Isso aí é com vocês, hein, galera? Cospe! Rain Vermelha! Vem aqui! Cospe! Cospe ele! Cospe ele! Cospe ele! Seu piloto! Eu tava falando... É pra você cuspir! Aí! Steve Pizza tá salvo! Agora eu vou virar o líder de vocês, gente. Sinta e informa... É... Tá bom. Eu acho que o Ranger Vermelho foi dessa pra melhor. Você também vai, Rain Vermelha! Depois eles se encontram. Tá bom, gente? Então, agora eu acho que eu vou ser o líder dos Power Rangers. Vamos nessa!